Olha a hora que eu vou buscar as goleiras Pra que? Pra vocês Isso é um vídeo hoje Pra mostrar pra vocês, pessoal Que uma coisa é certa É o ditado mais bem falado Que existe, né? Tudo com esforço tem valor E tudo sem esforço Acaba ligeiro Ou não vai pra frente, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Que hoje eu tenho Uma rotina de trabalho Que ela já é Vamos dizer assim Já é bem trabalhosa Porque cuidar de fazenda Não é fácil Isso eu tô falando do meu trabalho em si, né? Tô falando da minha rotina Do que eu passo com a criação Porque Você pode fazer o que for todos os dias Para parar mais cedo, né? Por exemplo, você faz a sua obrigação aí E quer parar quatro e meia, cinco horas Não consegue Porque Você faz o trabalho seu Mas depende das ovelhas Aqui no meu caso, né? Porque as ovelhas São soltas O bom par do tempo é pra chapada Chapada, quando eu falo É a área de mato, viu? Mato rasteiro Aqui a gente tá falando Mato de cipó Ou pra mãe de capim Hoje estamos aqui Com a área de capim Com três hectares Piquetiano Os animais estão aqui pra cima Mais longe O lado que eu tô vindo Até aqui em cima É um percurso de pé Nesse pico que eu tô indo aqui É 25 minutos Devagar, né? Com as ovelhas Eu sozinho Vou gastar uns 10 5 minutos Porque com as ovelhas Demoram mais tempo E qual é a situação Que quer dizer com isso? Que assim Mesmo com essa dificuldade Que eu tenho Pelo próprio trabalho Eu não baixei a cabeça, né? E tô tocando em frente Um barco Que é a minha casa Minha casa própria Já tô na luta Já há mais de 3 anos Construindo, né? Porque tem um detalhe também Não é porque você quer Que você vai colocar A perna Ou melhor dizendo O passo mais Do que só põe na alcança Porque fazer Todo mundo faz Agora pagar Isso que é o difícil Então Nesses 3 anos Eu vim Com os trões devagarzinho Sempre comprando E pagando Comprando e pagando E hoje Foi um dos dias Que eu tive que sair No sábado, né? Então hoje Só pra ter noção Eu acordei 4 4 e meia da manhã Acordei 4 e meia Cuidei da obrigação De que Colocar comida no coxo Para as ovelhas paridas Colocar comida no coxo Para os animais confinados Comida para os reprodutores Né? Isso A patroa me ajudando Enquanto Coloquei na comida A minha esposa Estava Limpando os coxos E aí quando Eu Acabei de colocar comida Começou na calareada Já estava Em 5 e pouco, né? Eu vim soltar um rebanho Ela foi soltar o outro E daí eu parti Pra minha cidade, né? E lá Trabalhei agora Até mais tarde Mexendo com o concreto Pra finalizar minha casinha Então Pensa aí Como Como que eu não vou dar valor Um bem, né? Que eu estou Me esforçando Em questão Fiz sinceramente Porque tem que economizar bastante Pra conseguir uma casa Eu acho que é muito difícil E eu passei Pelo momento da pandemia também As coisas encareceram bastante, né? As coisas dobraram Tem coisa que triplicou de preço E mesmo com esse trabalho todo Não reclamo De forma nenhuma Mas Agradeço a Deus Por ter essa oportunidade De ter força de trabalho, né? Ter a dedicação Pra fazer o que eu posso Na propriedade Que eu faço o que eu posso Sempre buscando o melhor E Buscando pra mim o futuro, né? E o meu futuro Graças a Deus Tá quase pronto E a dedicação é essa aí Então O que acontece hoje No ramo Em quase todo sentido É porque Geralmente não dão valor Aos seus bens É por causa Que muitas vezes Ganha de herdeiros Ganha de herança, né? Conseguiu fácil Alguém Paga, comprou Mas quando a pessoa Ela rala Ela Ela tem Esse procedimento De pegar Por exemplo, hoje mesmo Hoje na obra Você tá Você tá noção Fiz de tudo Eu peguei No caso Brita No balde O pessoal fala Na lata Brita na lata Areia na lata Mexi com carrinho Mexi com encanação Molhei terra Mexi com cimento Não fui nenhum Nenhoi Carreguei cimento Melei de massa Né? Mandei Recebi ordem Porque a obra é minha E o pedreiro é quem tem Então a gente tem que mandar E tem que saber ouvir E mesmo com isso tudo Cheguei no caçado, né? Agora eu vou cuidar Da minha obrigação Que é o meu trabalho Com a criação Estamos aqui chegando Na chapada Já cheguei 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 mais cedo Cheguei mais cedo Já separei os bichos Lá do coxo Agora Coloquei comida Para esse rebanho Que estão em reforço Já tem uma benção ali já Tem uma ovelha parida E tem uma para parir Vai parir lá embaixo No curral E nisso tudo É para você ver Que muitas pessoas Têm a capacidade De conseguir as coisas Mais fáceis Não conseguem Espero ficar mais difícil E ter a oportunidade De crescer Não quer A gente que está na luta A gente que está na labuta Mesmo com a dificuldade Eu tento fazer uma coisinha Para mim Então está aí Agora que eu vou buscar Os animais Enquanto isso A minha esposa Já botava Com o outro rebanho Agora Amanhã Domingão O barco segue Cansado Mas sem problema O importante É que a gente consiga Os objetivos da gente Então vou mostrar Para você Agora a criação É só um vídeo mesmo Eu sei que Já tem espectadores Aqui que me acompanham Há bastante tempo No canal Temos aí Dentro com mais do canal Tem pessoas que Nos seguem Hoje Nos conhecem Isso é Para vocês verem Nossa esforço Nossa esforço Em todos os sentidos E eu Nada justo Compartilhar com vocês Quem quiser assistir Assiste Quem não quiser É só Sai do vídeo Essa aqui Essa no caso Está parindo Essa marran E aquela E aquela Já pariu O burrito Vai estar duro Já Quando eu falo Durinho Já está andando Eu aqui Agora vou contar Os animais Porque Vai que está faltando Mais alguma E aí Eu já fico por aqui Para encaçar Mas eu creio que não vai estar Não Vai estar por aqui Então pessoal Se você é novo no canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe nossos vídeos E se você ficou feliz Com essa conquista Que eu estou conseguindo Que é a minha casa própria Faça um comentário aqui Faça questão de ler um por um Viu Pode ficar à vontade Um grande abraço E até o próximo vídeo